Acredito que um quilo e meio, um quilo a mais a gente consegue colocar. Não consegue, não é acho. 123,96 eu acordei hoje. Com uma prévia do que podemos começar a esperar para a Olímpia. E bugou a internet. Madrugão Suplementos. A maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. E aí, seus marombeiros que apareceu bugando tudo. Suavidade. Galera, antes de mais nada, dá aquela força. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Domingão, com certeza você está com aquele tempinho sobrando. Então, dá uma olhada lá na Madrugão Suplementos, que tem tudo para suplementação. E usando o meu cupom MN, você ainda ganha aquele descontaço extra. O link está na descrição. Ontem, Kaique e Pró postou um vídeo mostrando algumas poses em seu Instagram. Com uma prévia do que podemos começar a esperar para a Olímpia. E bugou a internet. É, Marombada. Nesse off que o cara fez, ele colocou bastante massa na carcaça. Com certeza, teremos Kaique em um físico renovado neste Olímpia. Mas e aí, na sua opinião, com esse off monstruoso que o cara fez, ele vai conseguir garantir um top 5 nesse Olímpia? Comenta aí! Outro que também aparentemente virá com um físico renovado para a Olímpia deste ano, é Zancanelli. Ontem, conforme mostrado aqui em vídeo, ele mostrou a evolução na sua dorsal. E mais cedo, em vídeo no canal da Integral, mandando um treino de ombros com o Horst e o William. E acompanhando as cargas dos monstros da Open, Zancan falou um pouco dessa evolução. O que a gente pode esperar para o seu Olímpia? Então, cara, assim que a gente desceu do palco de Porto Rico, a primeira coisa foi o Pacho ir lá no arco central, pediu feedback. O que precisamos melhorar para a Olímpia. E o cara elogiu muito o condicionamento. Ele falou, cara, o condicionamento está perfeito. Ficico muito encaixado na categoria. Aí perguntou a minha idade. Ele falou, qual que é a idade dele? Ele falou, tem 24. Ele falou, então vocês não precisam, cara, forçar nada agora. É apenas o que vocês estão fazendo e o que falta para ele só vem com o tempo. É densidade. Então ele falou assim, cara, continuo o trabalho e a gente precisa de mais densidade no físico, mais peso. Eu estou 4 quilos abaixo da categoria, entendeu? Então é o que a gente não vai forçar. A gente vai continuar focando no condicionamento, foi o que a gente acertou. E tentar trazer mais densidade no físico. Acredito que 1,5 kg, 1 kg a mais a gente consegue colocar no físico. Consegue, também acho. Bom, vamos que vamos. Então, para cima, vamos para isso. O físico do Zanc já está muito diferente, né? A gente que treina todo dia junto. Estava falando ontem, 8 semanas antes de Porto Rico. Ele está com muito mais detalhe, muito mais volume. Os pontos bem mais ativados. Acho que ele já vai trazer uma versão muito superior a Porto Rico. Muito superior. Ali a gente teve uma evolução comparada do Europa com Porto Rico. Sério? Em 8 meses, tá ligado? Sério? Parecia que passou 4 anos, mano. As costas, a porta das costas. Caralho. Parecia que no um ele estava doente e no outro não. Zanca com certeza vem fazendo um trabalho ímpar, compaixo. E todos estão no aguardo do duelo dele e Ramon com os gigantes lá no Olimpia. Mas e aí, você acha que nossas feras asseguram ao menos um top 10 nessa primeira aparição lá no Olimpia? Eu boto fé. E por falar em integral, agora há pouquinho, o canal da marca soltou um vídeo com o treino de Horce e Brandão. Os dois, que decidiram competir na Romênia final do ano, mostraram o shape do que podemos esperar daqui para frente. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Depois de um leg day, tá bom? Tá bom, tá bom. É, Marombada, os dois são insanos. E agora, faltando cerca de 12 semanas, a preparação começa a apertar e o shape começa a mudar a cada semana. Vamos aguardar. Mas e aí, o que você achou dos monstros? Comenta aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho